Servidores da Secretaria de Saúde de Sooretama foram surpreendidos na manhã desta segunda-feira quando chegaram para trabalhar e viram que o local havia sido invadido. De acordo com um relatório policial, um vigilante informou que vândalos tentaram roubar um Fiat Mobile, mas acontece que o ladrão não sabia dirigir e bateu com o carro em um caminhão que também estava estacionado no pátio da secretaria. Diversas janelas foram arrombadas, o que se sabe é que os marginais se apropriaram das chaves do local, mas não se sabe como, nem se conseguiram levar mais alguma coisa. Agentes da Polícia Rodoviária Federal atenderam uma ocorrência de colisão na madrugada deste domingo no perímetro urbano da BR-101 em Linhares. De acordo com a PRF, os automóveis envolvidos foram um Spin da Chevrolet e um Etios da Toyota. O Etios ficou com a traseira e o Spin com a frente destruídas. Conforme informações dos agentes rodoviários, o condutor do carro Spin estava no local do acidente no momento em que a guarnição chegou. Ele fez o teste do bafômetro e deu negativo. Já o condutor do Etios não foi encontrado no local e abandonou o veículo. Não houve registro de feridos. Um acidente envolveu uma picape branca e uma motocicleta na noite deste sábado na estrada do Pontal, por volta das sete horas. A vítima foi socorrida pelo SAMU e corpo de bombeiros. Segundo informações de testemunhas, a colisão foi próximo à Agrovila. O condutor da moto foi identificado como Antônio e é morador de uma fazenda da região. Ele teria ultrapassado um caminhão e acabou colidindo com a picape que trafegava em mão de direção. O motorista prestou todos os socorros até a chegada do SAMU e bombeiros. O condutor da motocicleta foi levado para um hospital da cidade.